Estamos iniciando mais uma obra aqui na rua do Porto, para facilitar a vida dos nossos moradores, dos nossos turistas. Depois do carnaval, essa quarta obra nós estamos iniciando no município. Nós iniciamos a pavimentação de Barcelona, iniciamos a creche na Barra, iniciamos, já demos menos passos na ciclovia. Então é isso aí, caravelas, vamos para frente. Bom dia a todos e obrigado.